O Apollo é uma ferramenta, uma proposta de tentar entender todos esses biomarcadores nesse cenário de controle de carga. É uma ferramenta que foi desenvolvida, mais uma vez, olhando o atleta como foco principal de condutas. Então ela consegue buscar informações de várias tecnologias em uma plataforma única que atenda toda essa realidade e esse comportamento do atleta em relação à função e à demanda nos jogos e treinamentos. O Apollo é um software baseado em um algoritmo, onde eu entro com várias informações. Então é o input, 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 ok? E aqui sai um output único. Então eu posso colocar um modelo multiparâmetro, isso aqui, para o mesmo fenômeno. Previsão do tempo, ok? Vai chover ou não vai chover? É binário, né? É um ou dois. Mas para eu poder afirmar vai chover ou não vai chover, eu entro com mais de 60 parâmetros. Vento, umidade, temperatura, o que foi ontem, o que foi ano passado. Isso simplifica nesse processo. Isso é um modelo multiparâmetro. Então o objetivo do Apollo foi esse. Foi levar uma tecnologia que permita lidar com essa questão do vilão, a lesão muscular e a redução de performance. Mas o principal objetivo, qualificar a mão de obra brasileira, os profissionais. E aí E aí E aí Obrigado.